Alô, meu nome é Fabiano Cafuri e no rolê de hoje eu estou num lugar muito especial. Esse lugar aqui se chama Tapada das Necessidades e é aqui dentro de Lisboa, mas não é um lugar muito conhecido não. A tapada começou mais ou menos em 1745, quando Dom João V resolveu construir uma ermida, um convento e um palácio para ele morar. Um século depois, Dom Fernando pega isso aqui e dá uma reestruturada nas áreas agrárias, tentando transformar e dar um charme de jardim um mês. Então vem comigo que a gente vai dar uma voltinha, olhar um pouquinho desse lugar e eu vou encontrar uma entrevistada muito especial, a Viviane Cunha. E já já a gente vai conhecê-la e conversar um pouco com ela. Vem comigo então. Tchau, tchau. E estamos aqui com a nossa convidada do rolê de hoje. Bom dia, minha querida Viviane Cunha. Vivi, é pros íntimos. Vivi, é tudo bem? Tchau, bom, querido. Um beijinho. Muito feliz de estar gravando com você, finalmente. Um brinco. Vivi, conta para a gente um pouquinho de você e da sua profissão, quando a gente entrar na nossa conversa. Bom, eu sou arquiteta e trabalho há 38 anos. Eu tenho escritório de arquitetura, fiz mestrado na Inglaterra, fiz doutorado também. Achei que ia entrar para uma área acadêmica, dei aula há muitos anos, mais de 10 anos. Mas eu realmente gosto de escritórios, trabalhar com projetos e acompanhamento e tal. E é o que eu faço. É o que eu faço. Faço agora no Brasil e aqui em Portugal. Eu tenho escritório lá e tenho escritório aqui. E há quanto tempo você está em Portugal? Cinco anos e alguma coisa. Quatro, seis anos. Mas aqui, você vive na Ponte Aérea, né? Não, eu fico mais aqui do que lá. Eu tenho trabalhos no Brasil, mas eu tenho mais trabalhos. Hoje eu tenho mais trabalhos aqui. E aqui eu moro, né? Eu moro aqui. Então lá eu tenho equipe, tenho pessoas. Mas eu fico aqui e, enfim, vou lá duas vezes, três vezes por ano. Gente, a Vivi tem uma coisa muito interessante. A gente se conhece já de muito tempo no Brasil, através do meu grande amigo Túlio. A Vivi criou uma forma de se comunicar aqui com as pessoas que acabou virando praticamente um negócio, né, Vivi? É, é muito engraçado isso. Chama Network em Lisboa. Esse é um dos motivos da nossa conversa hoje, que eu queria que ela contasse aqui para a gente um pouco dessa história, de como começou e o que é o Network em Lisboa. O Network surgiu, o Network em Lisboa, né, surgiu de uma situação muito engraçada. Eu cheguei aqui em 2018 e aí eu tinha alguns amigos já do Brasil aqui, outros que eu conheci aqui, que já moravam aqui há muitos anos. E um deles, eu lembro claramente de um deles que mora aqui há 15 anos. Eu falava, Vivi, você conhece mais gente do que eu, que estou aqui a não sei quanto tempo. Eu falei, imagina, eu conheço mais gente, não conheço ninguém. Eu achava, nunca achei que eu conhecesse muita gente. E eu já fazia, o que eu já fazia também no Brasil, que é gostar de conectar pessoas. Então, eu estou começando aqui com você e eu chegava, ah, você está precisando de um câmera. Então, aí tem um amigo meu que é uma filha, eu acho que ele está, sei lá, alguma coisa assim. E eu acabava fazendo isso com essas pessoas e tal. Como faço até hoje, independente do Network em Lisboa, eu continuo fazendo. E aí, esse amigo falou, outro também falou, eu falei, quer saber, eu não tinha chegado, achava que conhecia pouco, apesar de eles acharem que eu conhecia muito. Resolvemos fazer, chamei uma amiga, que é jornalista, que morava aqui há quatro anos. E eu falei, vamos fazer um evento de happy hour, não sei de onde saiu essa ideia. Mas enfim, na minha cabeça, mas vamos fazer um networking, um evento de networking para fazer um contato, um happy hour e tal, e resolvemos fazer. No primeiro, foram 30 pessoas que eu convidei e 15 que ela convidou. E aí, eu comecei a achar que no mesmo dia eu conheci muita gente, porque ela morava aqui há muitos anos, né, e tal. Não sei, alguma coisa eu achei que dava dando certo. Um detalhe, um detalhe. Aqui em Lisboa, é porque a gente do Brasil está acostumado com os eventos, muita gente. Quando você leva 15 pessoas num evento, é um sucesso, né? É. Porque a noção de quantidade de pessoas, de frequência, é mais ou menos por aí, 15, 20 pessoas. Então, você está falando aí, já foram 45 pessoas. Ou seja, um super sucesso para começar. Aí, o que aconteceu? No meio do evento lá, o Apple, ótimo, todo mundo. Gente que eu não conhecia também, que eram amigos dela e eu também ajudava a conectar e tal. Então, aí, para mim, estava bom. Aí, as pessoas precisavam falar, e o próximo vai ser quando? Eu falei, não, gente, como assim próximo? Acabou, gente, nem acabou. E aí, eu falei, não, mas aí vai ser quando o próximo? Você vai fazer? Sei, não sei nem porque você vai vir quando. Você gostaria de encontrar de novo essas mesmas pessoas, né? Bom, aí, tanto falaram, a gente resolveu fazer no outro mês, ou dois meses depois. Fizemos o próximo, mesmo a média, novas pessoas. E aí, a gente continua, olha, eu sei que nesse mesmo ano, 2018 para 2019, a gente chegou a 100 pessoas, né? E no evento. E aí, tudo ficou mais complexo, né? A gente tem que arrumar um lugar que caiba, um lugar que já provê bebidas e petiscos, porque isso a gente não trabalha, né? Então, assim, eu cheio de trabalho. Então, assim... Arrumou o trabalho para se ocupar. É, tentando organizar de um jeito que não desse meu trabalho para eu poder conciliar as duas coisas. Eu sei que hoje, já se vão... Aí, paramos na pandemia, né? Não tinha nada na pandemia. Eu sei que hoje a gente continua fazendo. Não é exatamente mensal, mas a gente tende a fazer mensal. Às vezes consegue, às vezes não. Dois últimos eventos, a gente tinha 120 pessoas. Pessoas, muitas pessoas novas. Eu adoro. Eu adoro. E é muito engraçado, porque as pessoas vão... Eu nunca vi as pessoas, né? Aí chega uma pessoa que eu nunca vi, aí a gente estuda também. Ah, ainda tem isso. Isso que eu ia falar. Essa é a parte mais importante e o que eu acho diferencial. É. Não ideia e larga o povo lá. Não. Não é assim, não. A gente começa por ter o problema de explicar que a gente não... A gente hoje vem de ingresso. Porque a gente tem uma equipe. A gente tem pessoal de design. Tem fotógrafo, filmador. Tem duas pessoas que me ajudam a falar com as pessoas no espaço. Secretária. Enfim. Então, tem toda uma estrutura. Então, a gente passou a cobrar. Aí a gente fala que a gente não cobra, não deixa que as pessoas paguem no dia. E a gente fala, por que não? Então, aí eu tenho que explicar que a gente tem que fazer um... A gente estuda o perfil das pessoas e faz um mapa de conexões. Quem que eu vou... Por exemplo, a gente se compromete, os eventos, a gente se compromete a apresentar cada pessoa a pelo menos duas pessoas que possam ter interesses próximos ao dela. Então, assim, é a mesma profissão. Ou aquela pessoa que é médica, mas ela queria conhecer o advogado. A gente vai apresentar o advogado. Então, o que a gente tenta fazer é isso. É já organizar. Porque imagina, 100 pessoas. Não é que eu vou conectar você com uma pessoa legal pra você? E não é só por conhecer? Não é a pessoa que tá do seu lado? Que, às vezes, a pessoa do lado vira super amigo. Mas o fato é, você foi num evento, você tem um negócio. Isso que a gente... É o nosso objetivo. Você tem um negócio, você quer pessoas que vão ajudar nesse negócio. Vai fazer uma parceria, vai poder ser um cliente, alguma coisa nesse sentido. Então, esse é o nosso objetivo. Você pode fazer mil amigos lá também. E a gente vai falar dois... Na verdade, a gente fala que apresenta dois, mas chega lá na hora no meio. Já tô apresentando um monte de gente pra outros que aparecem. Então, de repente, também, essa pessoa vai gostar de conhecer. Então, assim, é muito bom. Tem uma energia muito boa. As pessoas gostam dessa troca, né? Eu ouço coisas lindas, assim, de pessoas... Ai, já fomos sair pra jantar. Tem gente que me manda depois. Olha, a gente se encontrou ontem. Eu e essas duas pessoas e tal. A gente ficou super amiga. Ficou impressionante como a gente tinha a ver. Aí eu fico... Ele me faz bem. Essa questão dá muito trabalho, tá? Dá muito trabalho. Mas me faz muito bem. Isso é o melhor. E realmente, gente, funciona. Eu mesmo, você sabe, já fiz muitas amizades lá. Principalmente contatos de trabalho, porque a ideia é essa, né? A toa que se chama Network Lisboa. Claro que a gente vai colocar aqui o Instagram do Network Lisboa. Vou colocar o seu Instagram também, obviamente, pra seguirem a Vivi e conhecerem o trabalho dela de arquitetura, que é lindíssimo, belíssimo. Ela é ótima. Vivi, a gente tá aqui nesse lugar maravilhoso, que pouca gente conhece em Lisboa, que é a Tapada das Justiçidades, que eu já falei rapidamente pra vocês aí. Depois dá um googlezinho pra conhecer a história melhor. O lugar é realmente incrível. É aberto ao público. É gratuito. E tem uma questão arquitetônica aqui, né? Ou, Vivi, começou a ser construído em, como eu diria, em 1745, talvez seja 43. Qual foi a sua impressão de dar uma olhada aqui, você que não conhecia, e ver o estado que isso aqui tá hoje, né? Esse patrimônio público aqui. Bom, eu moro perto, até pior, não conhecia, morando perto, né? Deveria conhecer. Mas eu fiquei muito impressionada. É uma pena, porque o potencial é imenso, né? Aquilo me chama como? Aquela arena ali. Eu acho que é uma arena, um auto-teatro, sei lá. E, eu até acho que é uma obra que não teria tanto peso, né? Me custa. Mas, enfim, o anonado, né? Os jardins também, né? São Penínsito, a pista maravilhosa. Pois é, o Lisboa, pra quem não conhece, Portugal, de uma forma em geral, né? É um país que, só recentemente, nos últimos anos, começou a realmente fazer seus restaurantes, depois que entrou pra comunidade europeia mesmo, não foi? Aí começou a vir fundos europeus pra reformas, essas coisas. Eu espero também que esse lugar esteja aí na listinha, na fila, pra uma dessas reformas. Porque isso aqui tem um potencial turístico enorme. E aconselho que todos venham visitar mesmo. Ô, Vivi, me fala mais uma coisa. Como é que é trabalhar na sua área no Brasil e aqui? Que diferença você percebe? Ou é meio que a mesma coisa, assim, em termos das leis, de reformas, de construção? É muito engraçado. Quando eu vim pra cá, eu achei que eu tinha que trabalhar para portugueses, porque eu estava em Portugal, né? E aí, tem mil... Eu falo sempre arquitetos que me procuram, muitos me procuram querendo vir pra cá. E aí eu falo, porque às vezes fica parecendo que você está não querendo que a pessoa venha. São muitas diferenças, né? Nomes, os termos, as expressões, a maneira de lidar com as coisas, tem muita diferença. Então, no início, o que eu pensei? Vou arrumar um parceiro português e arrumei um parceiro português. Gente, mas a língua era tão diferente que, às vezes, ele conversando com a cliente, eu não entendi os dois. Gente, eles podem estar falando mal de mim, que eu não vou saber. Esse é um detalhe muito grande, porque a gente vem pra cá falando, ah, todo mundo fala português. E, gente, são duas línguas completamente diferentes. Tanto é que aqui, eles falam que a gente fala brasileiro. Tá? É um detalhe importante. É verdade. Então, por exemplo, Blindex. Outro dia eu fui pedir, a gente desenha meus projetos. A gente desenha no Brasil, o pessoal meu do Brasil. E aí, a pessoa escreveu Blindex. É, Blindex. A pessoa na loja passou dias procurando o que era Blindex e tal. Eu não sabia. Blindex. É o quê? Blindex, na verdade, é uma marca, né? Não, a gente nem deveria falar. É vir temperado. Eles aqui chamam Polibã. Nossa. Eu ia, na época, eu não tinha ideia disso. Enfim, estão muitas coisas nesse sentido. Aí, eu comecei com isso. Eu queria clientes portugueses. Cheguei a ter alguns clientes portugueses, poucos. E com uma certa dificuldade. A dificuldade é porque tem uma questão cultural, né? Não sei se em outras áreas, talvez não seja tanta. Mas na minha área, a gente trabalha com a pessoa, a família da pessoa, o emocional da pessoa. Então, tem expectativas, às vezes, muito diferentes do que a gente tem de expectativa como fornecedor de serviço, né? Os prazos são muito diferentes. Tinha uma cliente que falou, me ligou, falou, olha, eu vi seu site, adorei seu trabalho. Quero muito te contratar. E ela levou um ano pra me ligar de novo. E me contratou. Assim, mas é um ano, e quando ela me ligou, ela falou assim, vamos então, como se fosse ontem. Ela não foi um ano porque ela viajou, teve problema, não. Ela veio um ano porque ela, assim, é um time. É o outro tempo. É, um tempo diferente. Então, o que aconteceu naturalmente? Eu comecei a fazer mais projetos para brasileiros. Né? Um indico o outro, e aí é brasileiro que compra apartamento aqui. Às vezes, nem tá aqui, às vezes, não mora aqui. Vem só de vez em quando, ou não, ou mora. Enfim, hoje eu posso te falar que, diferente do network, tá? O network, tem pessoas que me perguntam se é só brasileiro. É de onde for. E hoje tem muito mais portugueses do que tinha no início. É interessante, né? É, teve essa mudança. Mas, na arquitetura, eu faço, basicamente hoje, projetos aqui para brasileiros. Agora, a diferença de trabalhar aqui é a questão do timing do pessoal que executa. Eu tenho bastante gente na minha equipe que é brasileiro. Eu vou te falar que tem uma diferença. Inclusive, eu tenho uma pessoa que trabalha comigo, faz assistência para mim nos acompanhamentos de obra, portuguesa. E ela, às vezes, eu me embato com ela. É nisso que eu falo que, claramente, os portugueses estão... Tipo assim, você marca um mês e meio para uma entrega que o cara prometeu um mês e meio. Um mês e meio, ela já conta que ele não vai entregar. Eu falo, ué, mas ele não pediu um mês e meio? Não que o Brasil seja exemplo maravilhoso. E obra já é conhecida por sempre ter um atraso. Mas, assim, é uma constante e, assim, já é um estado que eles consideram óbvio. Essa palavra, na minha área, é óbvio. Então, óbvio que vai atrasar. Então, assim, como é que você faz prazo com uma situação dessa? Isso é um outro problema. E aí, a expectativa do cliente brasileiro é que não é tão espaçado esse atraso como eles pensam. Outra coisa muito engraçada é comprar coisas por catálogo. Aqui é comum, é até mais elegante um cliente com mais dinheiro comprar coisas só vendo pelo catálogo. O brasileiro chega aqui e quer sentar na cadeira que ele vai comprar. E aí, as lojas têm poucas. Então, eu geralmente levo nas lojas que a gente pode sentar, nem que não seja naquela, mas uma parecida. Luminária, compra tudo muito por catálogo. Você vai numa loja, ótima loja, ela tem ABC de luminárias. No Brasil também acontece você comprar coisas por catálogo, mas aqui a maior parte é por catálogo. E isso é uma diferença pro cliente brasileiro aqui, senta uma diferença. E fora isso, assim, eu trabalhei muito, continuo trabalhando, né? Minha empresa no Brasil tem esse monte de anos. Continuo tendo trabalho lá. E aqui tem menos, menos tempo. Mas, assim, o que eu noto de diferença de lá e cá, de eu trabalhar lá e cá, é que aqui eu preciso estar mais em cima. Lá, eu como tenho equipe mais antiga, as pessoas que estão lá vendidas há 10, 15 anos, eu não preciso ficar... Por isso que eu vou menos ao Brasil. Agora mesmo, eu fui ao Brasil, comecei um projeto em Copacabana, uma casa em Copacabana. Uma casa com jardim, no meio de um ato, assim. Impressionante. E eu não preciso, eu fico tranquila de ficar aqui, que eu tenho uma equipe lá que pode gerir isso melhor com o meu acompanhamento à distância. Essa é a diferença do Brasil, pra mim. E é que precisa você estar mais presente mesmo, pra coisa acontecer. Maravilha. Olha, eu adorei esse papo. É um berço. Que bom o pessoal conhecer do Network. Como eu disse, a gente já vai colocar todos os créditos, os arrobas, os Instagrams aqui. Hoje em dia tem que colocar tudo. É. Quem estiver em Lisboa, quem reside em Lisboa, não deixe de se cadastrar e vai lá fazer parte do Network. Vale muito a pena mesmo. É muito legal, minimamente pra vocês conhecerem pessoas. E venham conhecer a Tapada das Necessidades. É isso. E Tapada, me explicaram, que ele é todo murado. E é uma área enorme aqui dentro da cidade. Então, ele é todo tapado. É. Tá. Vivi, muito obrigado. É, querido. Até já, de novo. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais também, que eu vou colocar aqui, no YouTube, no Instagram e no nosso canal Google. Até o próximo Olê de hoje. Música Tchau. 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 Tchau.